João Ricardo Vieira foi o grande campeão da PBR nesse fim de semana em Milwaukee e ele pisou o pé no acelerador, com a vitória desse fim de semana ele ampliou a distância para o segundo colocado no ranking mundial e eu vou te mostrar os principais destaques dessa etapa de Milwaukee tem José Vitor Leme, Luciano de Castro, Denner Barbosa e a vitória de João Ricardo Vieira, confiram aí Salve, salve, fãs do Esporte Rodeio, fãs da PBR Tiago Arantes com mais uma cobertura do Campeonato Mundial de Montarias em Touros e a etapa desse fim de semana aconteceu na cidade de Milwaukee, que fica localizado no estado do Wisconsin foi uma etapa de dois dias, 4 e 5 de fevereiro e contou com a batalha do 15-15 no primeiro dia e o brasileiro Luciano de Castro foi o grande campeão, ele fez 91 pontos a bordo de D.Y.D. e levou a batalha do 15-15 59 pontos de bônus e mais 8.600 dólares e o Maurício Moreira fez 90 pontos e ficou em segundo na batalha do 15-15 e aí eles partiram para a etapa de Milwaukee propriamente dita e vocês verão agora os melhores de cada round Vamos para o round número 1 em Milwaukee, começando com o Matt Triplett ele que está liderando o ranking do Velocity Tour É grande trabalho dos Cowboys Protectors, é por isso que o Matt Triplett vai lá agradecer eles Nesse caso aí o Kobe Webster fez um trabalho muito bom distraindo o touro Observe o posicionamento do Matt Triplett, ele parece um pouco mais com os brasileiros que montam para cima dos dois joelhos, monta fechado, monta defendendo e cobrindo a frente do touro Dá os 8 segundos, ele leva a mão na corda e desce e aí ele cai no raio de ação do touro e o Kobe Webster sem cair, sem tropeçar no próprio passo leva o touro para ele, livrando o Matt Triplett do perigo 86.50 E agora vamos com Eli Vestbinder, montando o Sherry Bomb É, o locutor pediu para a galera ajudar ele e ele conseguiu vencer os 8 segundos Perfeito 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 O Eli Vestbinder tem 30 anos de idade Ele já monta na PBR há muitos anos, desde 2009, 2010, quando ele estreou na PBR Montou há muitos anos na PRCA também 86.75 para ele E agora vamos com o Taylor Schrodinger, o campeão do rodeio colegial Uma grande montaria do Taylor, como eu falei, ele foi campeão do rodeio colegial É igual o John Krimber, que está ganhando tudo nas categorias de base O Taylor Schrodinger ganhou tudo também na época dele Só não conseguiu chegar firme no título mundial ainda, na busca pelo título mundial 87 pontos no round número 1 E aí vem Denner Barbosa, Wild Dress, é o nome do touro Grande montaria de Denner Barbosa, teve que usar da sua experiência Barbosa Eu lembro do Piratas do Caribe, o Capitão Barbosa E o Denner teve que usar da sua experiência para deixar o touro tomar um pouco o seu braço Afim dele fazer a curva Ele deixa o touro esticar o braço para torcer a coluna e entrar no meio dele Boa Denner, 87.25 E aí vamos com o Bob Mitchell American Gangster, é o nome do touro É, os locutores lá ficaram empolgados com a mudança de direção do touro E a performance do Bob Mitchell Esse rapaz tem 19 anos de idade, não parece, cabeludo, barbudo, mas é novinho Estreou o ano passado na PBR Olha como esse touro entra na direita Ele dá um pulo no mesmo lugar e inverte Dá uma sensação de aleio ali para o Bob Mitchell Que passa até a erguer a perna para exporear arrancando mais pontos 87.25 Ele e o Denner Barbosa vencem o round número 1 E agora round número 2 Já no outro dia semifinal Luciano de Castro a bordo de Dirk Sancho Um perfeito sincronismo com o touro Luciano de Castro É por isso que ele está comemorando ali Voltando à boa fase Ele atinge 87.75 Os juízes perceberam que ele dominou Bem posicionado, bem fixo no nome do touro É o que eu digo, montar em touro é corpo e mente E ele conseguiu achar o ponto de equilíbrio entre os dois Boa Luciano E aí vem José Vitor Leme a bordo de Tiger Caiu no primeiro round, precisa parar na semifinal E demonstrando resiliência O José Vitor Leme vence o seu touro no round número 2 E vai pedir os aplausos da galera 88 pontos, 2 pontos a mais da nota do touro E observe o braço livre dele Ele se corrigiu ao longo da carreira Antigamente ele abria bastante o braço de equilíbrio E dava um golpe na cintura Hoje ele está mais fechado Movimentos mais curtos E trazendo o corpo de novo No centro do touro 88 pontos foi a segunda melhor nota do round número 2 Porque o campeão do round Foi João Ricardo Vieira A bordo de Sugar Bum Bum O locutor falou, montou em dois, parou em dois, invicto na competição Consistência é o sobrenome do João E observem a postura do João na saída do brecho Já sai baixo, cobrindo a frente do touro Preparado para qualquer ação do touro É a posição de combate Vou para cima Adriano Moraes, Robson Palermo Edgar Lázaro São todos os competidores que montavam dessa forma E o João está aí, aos 37 anos Esbanjando talento Parando no seu segundo touro Ganhando o round número 2 E vai entrar liderando na disputa final Depois do round número 2 Eles somam as pontuações Do round 1 e do round 2 E as 12 maiores vão para o short goal Tem competidor que com apenas uma nota Consegue entrar no short goal Como foi o caso do José Vitor Leme Caiu no round 1 Fez uma boa montaria no round número 2 E conseguiu entrar Um evento com poucas paradas E isso é plenamente possível Veja como foi a montaria dele no short goal E a vitória de João Ricardo Vieira E nós já começamos a disputa final com ele José Vitor Leme A bordo de Merrill's Grand Theft Uma super montaria de José Vitor Leme Rapaz, esse touro é grande e forte E como eu disse foi jogando ele para fora da roda Com muita força e com muita velocidade Como o José Vitor Leme é um cowboy de baixa estatura Olha o tamanhozinho dele Vou mostrar a técnica dele para entrar no epicentro do touro 92 pontos É a maior nota salvo engano da temporada até agora Observem a perna direita do José Vitor Leme Para ele conseguir inclinar o corpo para dentro da curva Ele abre a perna de fora Está vendo a posição? Ele abre a perna de fora E com isso o tronco dele consegue permanecer no ponto central do giro Não perdendo espaço para o touro É a técnica e experiência de um bicampeão mundial Boa José Vitor Leme Vai chegar muito em breve no top 5 do mundo E aí vem João Ricardo Vieira O líder do ranking mundial Só precisa parar nesse touro para ser o campeão E é exatamente isso que ele faz Vence os 8 segundos Uma ótima escolha Porque ele estava com a margem de diferença para o segundo colocado Que permitia ele escolher um touro Que nunca deu mais de 90 Mas ele só precisava parar e fazer isso daí 88,75 nota suficiente Para ser o campeão da etapa de Milwaukee E aí está ele recebendo a 15ª fivela de campeão na elite da PBR Além da fivela Ele recebeu 44 mil dólares E acumulou 137 pontos no ranking mundial Em quarto, José Vitor Leme Que caiu de um touro Mas conseguiu uma boa colocação Em sétimo, Luciano de Castro E em oitavo, Dene Barbosa Esses foram os brasileiros na final de Milwaukee No ranking mundial João Ricardo Vieira ampliou a sua diferença Agora ele está a 133,50 Do Kyler Oliver Que é o segundo Maurício Moreira Ocupa a quinta colocação Dene Barbosa o oitavo Luciano de Castro o nono Marcelo Procópio o décimo primeiro E o José Vitor Leme não aparece nessa lista Mas é o décimo terceiro colocado no ranking mundial Antes de começar a etapa de Milwaukee A diferença do João Ricardo para o Kyler Oliver Era de nove pontos Uma margem muito pequena Menos de uma montaria E aí o João pesa no acelerador E amplia essa distância para o segundo colocado A diferença agora é pontos de uma etapa Então eu acredito que o João vai se perpetuar aí na liderança Por mais um tempo Meu amigo Abner Henrique Como que você analisa essa ascensão do João Ricardo Principalmente nesse começo de temporada E se ele se sente ameaçado ou não Pelos Cowboys que vem chegando Olá Thiago Fãs da PBR Essa vitória de João Ricardo Vieira Veio em muito boa hora Como eu falei no vídeo anterior Ele vinha mantendo a constância Mas nas últimas duas etapas Ele tinha diminuído um pouco A quantidade de pontos A média de pontos que ele fazia por etapa E essa primeira vitória da temporada Deu muitos pontos a ele E ele conseguiu abrir a maior vantagem Em relação ao segundo colocado Até agora nessa temporada Para vocês terem uma noção De como essa temporada do João Ricardo Vieira Está muito acima da média Comparando com o ano passado Na temporada 2021 Na sexta etapa O líder tinha exatamente a mesma pontuação Que o vice-líder tem nesse ano Ou seja O João Ricardo Vieira esse ano Está muito acima da média Do que o líder do ano passado Tinha na sexta etapa E o Kyler Oliver Vem se mantendo na segunda posição Vem segurando as pontas aí Nas últimas etapas Mas eu acredito que ele não seja Um adversário à altura Para ameaçar essa liderança Do João Ricardo aí Nas próximas semanas Eu acredito que Se tiver alguma ameaça A essa liderança do João Ricardo Que pode acontecer Nas próximas semanas Essa ameaça ainda está vindo de baixo O Maurício Moreira Está numa crescente muito grande Luciano de Castro Fez duas semanas excepcionais José Vitor Leme Está voltando à grande fase Então eu acredito que As grandes ameaças A liderança do João Ricardo Vieira E quem deve brigar realmente Pelo título dele Ainda está vindo de baixo O Kyler Oliver Claro que vai ser Um dos melhores americanos Nessa temporada Mas eu acredito que Não seja aí Um adversário ainda Para o João Ricardo Vieira Ou para os outros brasileiros Em busca do título mundial Esse ano Valeu meu companheiro Abner Henrique É O João Ricardo Vieira Está demonstrando Muita consistência E tranquilidade Essas duas características São fundamentais É igual um piloto De Fórmula 1 Que está lá correndo Líder Olhando no retrovisor Vendo a categoria Desses pilotos aí Que você citou E tendo que manter o foco Manter o ritmo Manter a sequência Porque se der uma brecha Esses que estão vindo Passam a liderar o ranking mundial Vai ser uma briga muito legal Se você estiver gostando Desse tipo de conteúdo Deixe aqui a sua curtida O seu comentário Compartilhe com os amigos Porque quanto mais reações A esse vídeo Mais visualizações Mais ânimo Nós temos para criar Mais conteúdos como esse E eu vejo você em breve Inscreva-se no canal Ative o sino Um grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau